A vida me mostrou que é pouco o que eu sei Eu abro a porta pro que eu não perguntei E assim eu vou procurando os meus sonhos Descobrindo quem realmente eu sou E voando o caminho Libertando quem realmente eu sou A vida é assim Não vem como manual E só perde quem não corre atrás Quem não joga o jogo Por ter medo de errar Mas quem se sente pronto pra viver Deixo o sol guiar o meu olhar E assim eu vou procurando os meus sonhos Descobrindo quem realmente eu sou Libertando quem realmente eu sou Quem realmente eu sou E o meu caminho vai Sem medo de chegar Só vou olhar pra trás Pra ver o sol segur Procurando os meus sonhos Descobrindo quem realmente eu sou E o meu caminho Libertando quem realmente eu sou E o meu caminho vai Realmente eu sou E realmente eu sou Um, dois, três E eu sou And all the roads we had to walk are winding And all the lights that need us there are blinding There are many things that I would like to say to you But I don't know how Cause maybe You're gonna be the one that saves me And after all You're my wonder one Today was gonna be the day but they'll never throw it back to you By now you should have somehow realized what you're not to do I don't believe that anybody feels the way I do about you now And all the roads that need you there are winding And all the lights that light the way of lightning There are many things that I would like to say to you But I don't know how Cause maybe You're gonna be the one that saves me And after all You're my wonder one Cause maybe 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 You're gonna be the one that saves me And after all You're my wonder one Obrigada 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 Obrigada